Vou começar peneirando 6 colheres de sopa de amido de milho 2 xícaras de farinha de trigo A medida da minha xícara é de 200 ml Enquanto isso eu já te convido a se inscrever no canal Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas Mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs Então venha pra cá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações Pra sempre você ser notificado e vir conferir junto comigo quando eu postar alguma novidade No liquidificador eu vou bater 2 ovos inteiros Uma colher de sopa de vinagre branco Uma colherzinha de café de essência de baunilha É opcional, se você não gostar pode colocar qualquer outra essência da sua preferência E vou bater por uns 2 minutinhos Sempre me pergunta a marca desse liquidificador É o Ninja Agora eu vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar E vou bater novamente 80 ml de óleo Da sua preferência Uma pitadinha de sal 180 ml de leite morno E vou bater novamente Agora vou estar acrescentando aos poucos A farinha E o amido de melho E o amido de local É a rosinha E o amido de melho E a fina De participated E por último, uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. Já pode colocar o seu forno pré-aquecer a 180 graus. A massa vai ficar bem homogênea. Agora, eu vou colocar em uma forma untada e esfarinhada. E agora, é só levar para assar por uns 30 minutinhos, dependendo do forno de cada um, ou até você fazer a prova do palito e sair limpinho. Enquanto o meu bolo aça, também quero convidar você que gosta de economia. Nesses tempos difíceis, multiplicação de sabão. Esse sabão eu tenho aqui no canal, gente. São duas barrinhas. Você faz 15. 15 barrinhas. E eu vou mostrar para vocês como que ele dá bastante espuma, desengordura, dá para você lavar roupas. Tudo com ele, ó. A minha bucha não tem nada. Vou estar passando aqui. E vou mostrar para vocês como que ele dá bastante espuma. Olha aqui. Olha. Então, nesses tempos difíceis, toda economia é bem-vinda. E não só esse sabão eu tenho aqui no canal. Mas esse é o mais recente e está fazendo o maior sucesso. Todos estão me mandando no nosso WhatsApp que esse sabão é muito bom, muito bom. Com duas barrinhas, você vai fazer 15 barrinhas aqui no canal. É só você dar uma olhadinha. Olha. E você, é novo aqui no canal? É a primeira vez que está me visitando? Me deixe saber nos comentários. Eu vou te dar as boas-vindas. E também, você já fez alguma receitinha aqui do canal? Você gostou? Você recomendaria? Então, é só me deixar aqui que eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. Olha, gente. Como que é bom. Então, é isso. O meu sabão. Que com duas barrinhas, você faz 15 barrinhas. Já sei que alguém vai falar. Nossa, receita de bolo mostrando sabão? Gente, eu tenho que aproveitar. Se eu não vender meu peixe na minha barraca, ninguém vai vender, não. E depois de 30 minutos, o bolo está pronto. Gente, olha que bolo lindo. Super fofo. E agora, é só deixar esfriar para comer. Mas, no meu caso, como eu sempre gosto de queimar o bico, vou esperar nada. Vou partir ele assim mesmo para comer. Com pouquíssimos ingredientes, você tem aí um bolo. Para aquela vezita que acabou de chegar e você não sabe o que fazer. Para o seu café da manhã, para o seu cafezinho da tarde. E olha, eu vou mostrar para vocês que delícia. Que é esse bolo. O bolo de vinagre. Gente, olha. Olha que massa linda. Está quente e está saindo fumaça. Gente, olha só. Olha que massa linda desse bolo. E é super fofinho. E vocês vão ver. Olha isso aqui. Olha que bolo mais lindo. O bolo de vinagre. Então, agora, é aquela hora, né? Que só eu posso fazer. Que é dar uma mordida nesse bolo. Hum. Hum. Hum, 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 hum. Não é bom, não. Não é bom, não. É muito bom, muito bom. Espero muito que você tenha gostado. Me deixe saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos. E fiquem com Deus. Hum. 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 Hum.